Vamos receber a senadora Fátima Bezerra no nosso programa. Bem-vinda ao Boa Tarde, Cidadão Senadora. Boa tarde, Robson. Boa tarde aos telespectadores. Alegria de estar aqui de volta ao seu programa, inclusive inaugurando esse bonito cenário. Pois é, cenário novo aqui, bacana, né? Estamos fazendo alguns ajustes de enquadramento, por aí vai, até que fique perfeitinho. Mas é um prazer tê-la conosco aqui e aguardamos sugestões também dos nossos telespectadores. E aí eu gostaria de saber da senadora Fátima Bezerra, pelo que a senhora tem percebido no cenário nacional, pelo Senado, pela Câmara, o presidente Temer tem balançado, mas cai ou não cai? Pois é, Robson. Assim, eu tenho acompanhado, a gente tem lido, né? Eu diria que está meio nebuloso, né? Porque o que o Brasil está assistindo nesse exato momento é vergonhoso, né? Um governo moribundo, um governo degenerado, um governo que não tem mais assim um mínimo pudor, né? Tanto é que vem fazendo do Palácio do Planalto um verdadeiro balcão de negócios, né? Ou seja, ele tenta aliciar parlamentares comprando mandatos, comprando mandatos à luz do dia, através das emendas parlamentares, usando inclusive o orçamento público, né? Isso é um crime. E aí eu pergunto, senadora, eu sei que isso sempre aconteceu na história política do nosso país, mas não há nada que possa ser feito para impedir algo tão escancarado que o país inteiro observa, como se fosse normal e natural? Pois é, não. Veja bem, nós da oposição, inclusive, temos tomado iniciativas, entramos com representações junto à Procuradoria-Geral da República, porque, veja bem, é muito diferente o momento agora. Na medida em que você tem o primeiro presidente em exercício do mandato denunciado, e não é pela oposição, ele está denunciado pela Procuradoria-Geral da República, com base num processo de investigação feito por uma instituição do Estado brasileiro, que foi a Polícia Federal. Eu me refiro à delação da JBS, à mala do Rocha Loures, homem de confiança do Temer, que foi receber, né? Então, ele está sendo acusado, nesse exato momento, por corrupção passiva. Tem mais duas denúncias a ser apresentadas por obstrução de justiça e por organização criminosa. Diante disso, o que é que o governo ilegítimo faz, o Temer faz? Repito, né? Numa operação desesperada, tenta aliciar parlamentares, para, no caso da CCJ, votarem contra o parecer que defendia que o Supremo Tribunal Federal autorizasse a procedência à investigação. E usou, como eu estou dizendo, os métodos espúrios à luz do dia, emendas parlamentares, distribuição de favores, cargos, usando o próprio orçamento público. Enquanto isso, está aí as universidades ameaçadas de funcionarem, Robson. Os institutos federais, simplesmente ameaçados, porque se não houver uma suplementação orçamentária agora, no segundo semestre, eles vão ser obrigados a diminuir o número de cursos e, consequentemente, o número de vagas. Enquanto isso, só bem rapidinho, farmácias populares, o programa do governo Dilma, fechado, o programa Mais Médico, ameaçado. Aliás, só não acabaram ainda com o programa Mais Médico, por conta da resistência da população. Enquanto isso, o Bolsa Família diminuindo, tanto é que o reajuste que ele próprio havia anunciado, de 5%, foi congelado. Ou seja, o Brasil, gente, vive num dos momentos... Agora, inclusive, coincidência ou não, quando a senhora falou de redução do Bolsa Família, coincidência ou não, se percebe mais pessoas nas ruas mendigando, né? Com certeza, Robson, ninguém pode aqui desconhecer os governos Lula e Dilma pelo quanto promoveram de inclusão social nesse país, chegando, segundo, inclusive, a própria ONU, a tirar o país da fome. O que nós estamos vendo agora? Nós estamos vendo agora, com o chamado golpe parlamentar, que afastou o mandato presidencial legitimamente eleito. Nós estamos agora vendo, inclusive, o Brasil voltar a figurar no mapa da fome. Senadora Fátima Bezerra propôs um ping-pong, temos vários assuntos para a gente tentar aqui, muitas perguntas de telespectadores. Mas, antes das perguntas, que eu sempre dou prioridade ao pessoal que está em casa, mas eu gostaria de fazer mais uma pergunta. Como é que a senhora recebe essa denúncia que foi protocolada contra a senhora e outras colegas senadoras na Comissão de Ética do Senado, pelo fato da senhora e outras senadoras terem ocupado a mesa da presidência, impedindo o andamento dos trabalhos, quando iria acontecer a votação que foi posteriormente aprovada da reforma trabalhista? Primeiro, aquele gesto nosso, Robson, foi um gesto pautado por responsabilidade, coerência, por compromisso com a luta em defesa dos trabalhadores e trabalhadoras do Brasil. Foi um ato, um gesto democrático, portanto legítimo, de natureza política, até porque o que nós queríamos era, primeiro, que abrisse as galerias para que os representantes das instituições acompanhassem a sessão. Segundo, nós queríamos que houvesse debate. E terceiro, que era o mais importante, nós queríamos que o Congresso tivesse um mínimo de decência, de vergonha e não abrisse mão do papel constitucional que lhes cabe enquanto casa revisora e fizesse mudanças no projeto de lei que veio da Câmara. Inclusive, mudanças essas que os próprios senadores da base governista reconheceram que eram necessárias, como, por exemplo, admitir, permitir que a mulher grávida, grávida, simplesmente trabalhe em locais insalubres, que a mulher lactante trabalhe em locais insalubres. Então, nós queríamos, repito, repito, fazer as mudanças. Todo aquele gesto nosso foi com esse objetivo. Naquele momento, nós estávamos dialogando ali com a sociedade brasileira, para que a sociedade brasileira, nós estávamos ali representando o sentimento de indignação por parte da maioria da sociedade brasileira, que não aceita o que está acontecendo no Brasil, ao mesmo tempo que nós também estávamos ali num gesto de solidariedade aos trabalhadores e trabalhadoras que vêm lutando bravamente contra essas reformas, pelo quanto essas reformas retiram, repito, retiram direitos dos trabalhadores e trabalhadoras a ponto de permitir uma perversidade dessa, que é a legislação agora permitir que a mulher grávida trabalhe em locais insalubres. Segundo, com relação... Senadora, rapidamente que o tempo passa rápido. Temos perguntas dos telespectadores. Perfeito, em relação à representação, óbvio, essa representação, não tenho nenhuma dúvida que ela será arquivada, até porque, veja bem, como é que um Conselho de Ética que não pune quem deveria punir, por exemplo, que são aqueles parlamentares acusados de ato de corrupção, por exemplo, o próprio senador Aécio Neves, teve inclusive a sua função de senador afastada, a função, pelo ministro do Supremo Tribunal Federal. Ele não foi apenas delatado, ele foi filmado, ele foi flagrado, pedindo uma propina de 2 milhões de reais, depois o primo dele aparecendo lá com aquela mala. O que eu quero dizer aqui é o seguinte, veja bem, como é que um Conselho de Ética que não pune os acusados de corrupção vai punir senadoras que estavam lutando pela cidadania dos trabalhadores e trabalhadoras e pelo povo brasileiro, nós já entramos com a representação e não tenho nenhuma dúvida que isso será arquivada, essa representação deles contra nós. Vamos tentar aqui responder algumas perguntas dos telespectadores, tem alguns alôs também, abraço para Leandro Soares, obrigado pela audiência, Tiago Varela, grande fotógrafo, Bruno Patrícia Santos, Samia Brandão e Marília Lima Bandeira. pergunta da André Arruda lá de Macaíba, o André, é isso produção? Muito bem, olha aí, André Arruda lá de Macaíba, ele quer saber como a senadora avalia a atuação da bancada do Rio Grande do Norte diante da situação do Planalto e também gostaria de saber se tem parlamentar do Rio Grande do Norte recebendo apoio para apoiar emendas do presidente Michel Temer e talvez a permanência dele na presidência. O André, veja, eu posso aqui falar, por exemplo, da deputada Zenaide Maia, que tem sido uma atuação político-parlamentar de Zenaide na Câmara Federal, tem sido motivo de orgulho para o povo do Rio Grande do Norte, pela coerência, está entendendo, pela firmeza, pela clareza política com que ela se colocou desde o primeiro momento, quando defendeu a democracia, foi contra aquele impeachment fraudulento que tirou a presidenta Dilma do poder e tudo o que está acontecendo, André, no nosso país agora é fruto exatamente daquele momento. A agenda de retirada de direitos, enfim, tudo isso que está acontecendo. Então, eu quero aqui... Então, a bancada do Rio Grande do Norte, a senhora acha que está ou não está nesse balcão de negócios? Eu lamento profundamente, está entendendo, que a maioria da bancada aqui tenha se colocado, repito, a favor daquele golpe parlamentar que tirou a presidenta Dilma do poder, inclusive eles prometendo que ia consertar a economia, que ia acabar com a corrupção, etc, etc. O que nós estamos vendo é exatamente o contrário, desemprego, corte de investimentos, a agenda de retirada de direitos e o Brasil caminhando exatamente para o buraco, através de uma organização, de uma quadrilha, inclusive, que se instalou no Palácio do Planalto. Então, eu acho que a população do Rio Grande do Norte está atenta e saberá julgar no momento oportuno. Pergunta agora do nosso telespectador Sérgio Montenegro, de Candelária. Ele quer saber se a troca de parlamentares na CCJ não pode ser considerada obstrução de justiça? Com certeza, né? E da forma mais vergonhosa possível, né? À luz do dia, repito, estão vendendo o Brasil, né? Não é só a questão das emendas parlamentares, ele está usando, inclusive, o próprio orçamento público que deve ser destinado para os municípios, para os estados. Avalia-se já em algo em torno de 15 bilhões de reais, né? Exatamente. Essa semana, por exemplo, Robson, eles aprovaram uma medida provisória lá, exatamente para atender os grandes empresários. Enquanto isso, é reforma da Previdência, é reforma da trabalhista, só em cima, exatamente, dos mais pobres. Mais perguntas de telespectador, senadora? Em cima, exatamente, dos trabalhadores. Peço só que seja um pouquinho mais objetivo, para a gente tentar responder mais perguntas, porque tem que passar rápido. Perfeito. Próxima pergunta, lá do Álvaro, isso, daqui de Natal, ele quer saber, da senadora Fátima Bezerra, se a senhora considera democrática a postura que a senhora tomou em relação ao Senado Federal, né? E ocupar a mesa diretora. Com certeza, democrática, um ato legítimo, porque, como eu aqui já expliquei, foi um protesto de natureza política, estava ali, em nome, está entendendo, da população do Rio Grande do Norte que me elegeu. Portanto, com respaldo popular, eu não podia jamais, era me omitir, vendo um governo ilegítimo que entrou pela porta dos fundos, adotar uma agenda que nunca foi debatida nas ruas com o povo brasileiro, de retirar direitos e, principalmente, direitos dos mais pobres, como é a reforma trabalhista. Senadora, a pergunta do Miguel, que está em Ponta Negra nos acompanhando, ele gostaria de saber se a senadora Fátima Bezerra acredita na inocência do presidente Lula, de que, por exemplo, o sítio de Atibaia e o Triplex não seriam dele, que ele não teria cometido nenhum crime. Olha, a coordenação do presidente Lula, ela é uma conotação de natureza política. Do ponto de vista jurídico, ela não se sustenta. Quem está dizendo isso não sou eu. São renomados juristas, especialistas, que, do ponto de vista técnico, se coloca claramente que ela não se sustenta à condenação do presidente Lula. Portanto, ela tem fins políticos, ou seja, os que deram o golpe em 2016, para continuarem no poder, esse consórcio golpista, eles precisam caçar os direitos políticos do presidente Lula. Esse é o motivo dessa condenação, tirando o Lula, inclusive, da disputa política eleitoral de 2018. Mas nós continuaremos resistindo ao lado do presidente Lula. Ele vai recorrer em todas as instâncias e vai ficar provado que ele é inocente e essa condenação não vai prosperar, até porque, se ela prosperar, seria, inclusive, o maior erro do ponto de vista judiciário que esse país presenciaria. Pergunta do Heron de Parnamirim. Ele quer saber se, na opinião da senadora Fatma Bezerra, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, não representaria a continuidade do governo de Temer. Não, com certeza. Tanto é que nós temos dito claramente. O Temer tem que cair. O Temer tem que sair, né? Porque, volto a dizer, é o primeiro presidente em exercício no cargo. Não é delatado. Ele foi filmado, flagrado. Quem fez a denúncia não é a oposição, é o procurador-geral da República, com base numa investigação feita pela própria Polícia Federal. Agora, nós não vamos tirar Temer para botar um outro golpista. Isso seria trocar seis por meia dúzia. Até porque o Rodrigo Maia, inclusive, já disse claramente que se ele assumir, ele vai dar não só continuidade à política econômica, que está fazendo com que o Brasil volte ao mapa da fome, mas aprovar as reformas. Então, respondendo, é diretas, diretas já. É a saída de Temer e devolver ao povo brasileiro o direito do povo brasileiro a escolher o seu destino através de novas eleições. Senadora, diretas, eu defendo eleições gerais, particularmente, e o ACM Nacional Constituinte. Eu também. Acho difícil acontecer, mas acho que seria ideal para o país. Mas, senadora, eu lhe pergunto, qual a sua avaliação em relação à nova futura procuradora-geral da República? O presidente Temer nomeou não aquela que foi escolhida por maioria dos promotores federais, em lugar de Rodrigo Janot, mas aquela que foi a segunda colocada, que seria mais identificada com o próprio Temer e a bancada de senadores e deputados, possivelmente investigados. Eu pergunto assim, objetivamente, a senhora acha que isso pode prejudicar as investigações da Lava Jato? Robson, primeiro, com relação à questão das eleições, quero dizer que comungo com você, do ponto de vista de eleições gerais. Eu acho que o adequado seria novas eleições, não só para o presidente, mas para o Congresso como um todo. Com relação à sua pergunta, veja, houve todos esses questionamentos, até porque, desde o presidente Lula, que respeitando o sentimento da categoria, o presidente Lula, Lula, depois a presidenta Dilma, escolheu aquele que foi o mais votado perante os procuradores. E na sua avaliação, senadora, essa escolha de quem não foi o mais votado, pode implicar em algum prejuízo a Lava Jato? Eu estive com a doutora Raquel Dodds, inclusive antes da sabatina, estive com ela. Nós não podemos aqui também desconhecer o fato dela ser mulher, isso é importante, a primeira mulher a ocupar um cargo máximo na estrutura da Procuradoria-Geral da República, que é o cargo de Procuradora. Mas do ponto de vista do compromisso com a Justiça... Não, vou responder a você. Segundo, evidentemente que ela tem um currículo muito respeitável, tem preparo, a própria conduta dela enquanto procuradora, seja no âmbito do direito penal, bem como também na área de direitos humanos que ela atuou bastante. De forma que eu responderia o seguinte, o que a gente espera, apesar disso tudo, esperamos que a doutora Raquel corresponda à expectativa da sociedade, seriedade e imparcialidade na função de procuradora. Senadora, mais pergunta do telespectador. Fabinho, do Gramoré, na Zona Norte de Natal, ele gostaria de saber qual o plano B do PT caso Lula não possa ser candidato. Não tem plano B, não, meu amigo. Nós temos, assim, sabe, muita confiança de que essa perseguição ao presidente Lula, está entendendo? Isso vai ter fim, porque ele vai recorrer em todas as instâncias e, se Deus quiser, ele vai conseguir a condição dele ser candidato em 2018. E aí, acaba o povo decidir. Sabe por que eles não querem Lula candidato? Porque eles sabem que Lula candidato vai ganhar essas eleições para trazer o Brasil de volta à democracia, retomar o desenvolvimento com emprego, com distribuição de renda, com inclusão social e não tirando o direito dos mais pobres e dos trabalhadores e trabalhadoras desse país. Tem mais perguntas de telespectadores, né? Tem uma chuva de perguntas, vamos tentar fazer o máximo possível. César Honorato, de Felipe Camarão, quer saber da senadora o que a senhora acha em relação a... Ah, muito bem. Ela quer saber se a senhora acredita que há algum político de direita que a população possa confiar e que a própria esquerda possa confiar? Ou se todos estariam em uma vala comum? Não, veja, nós temos um rumo, Robson, que é cada vez mais organizar as forças que fazem a oposição ao governo Temer. Você vê aí, por exemplo, a Frente Brasil Popular, a Frente Povo Sem Medo, diversas instituições da sociedade que, independente até... Mas no que se considera a direita, senadora? A senhora considera ou não que existem pessoas boas com boa postura? Pelo contrário, eu acho que nesse momento, mais do que nunca, está comprovado que quando a direita chega ao poder, os maiores prejudicados... Mas é a direita como toda ou a extrema-direita? Não, veja bem, é direita e extrema-direita, né? Eu acho que mais grave ainda é a gente ver, inclusive, o quanto a direita no Brasil está perdendo, inclusive, o pudor do ponto de vista de respeitar os princípios mínimos de defesa da democracia. Porque o golpe parlamentar contra a presidenta Dilma e, ao mesmo tempo, esse movimento que o Temer está fazendo agora, onde tem gente até que fica se perguntando se, por exemplo, estará garantido o calendário eleitoral de 2018. Senadora, sobre o calendário eleitoral de 2018, interrompendo, porque o tempo já está no finzinho, mas tem muitas pessoas fazendo essa mesma pergunta que eu vou fazer agora, que é a seguinte... Você vê o quanto a direita piorou, né? O quanto a direita piorou no Brasil, né? Não, eu estou dizendo, muitas pessoas fazendo essa pergunta que eu vou lhe fazer agora, pedindo para lhe perguntar se a senhora, no próximo ano, em 2018, vai disputar o mandato de governadora do Rio Grande do Norte. Veja, Rob, você vê como a questão da direita piorou no Brasil, repito, ela está brincando com a democracia, né? Porque, para além das diferenças partidárias ou ideológicas, mas nós não podemos brincar com a questão dos valores, né? Do processo democrático, e um deles mais importante que é a soberania popular. Senadora... Se eu sou candidato ou não, veja bem, o meu partido não iniciou esse debate ainda, né? Vai iniciar. Seguramente o PT vai ter candidatura própria... Mas a senadora tem disposição... Ao governo do Estado. No momento oportuno faremos esse debate, sim. É claro que eu não posso aqui, inclusive, agradecer as manifestações que têm surgido pelo Estado afora, expressando o desejo que eu disponibilize o nome para ser candidata à governadora do Rio Grande do Norte. Mas esse debate nós vamos fazê-lo no momento oportuno. Nesse momento, todas as nossas energias estão voltadas para defender o Brasil, defender os trabalhadores e trabalhadoras, frente a todos esses ataques que o Brasil vem sofrendo em decorrência do governo ilegítimo, que aí se instalou. Tem muito mais perguntas chegando. É impossível fazer todas as perguntas, mas agradecendo, mandando um abraço por algumas participações, né? Muita participação que veio lá de Estremóis, de Ceramirim, de Macaíba, Parnamirim, de onde mais? Corras Novos também, obrigado pela audiência. Turma do Estado todo participando, não dá para fazer todas as perguntas. Eu quero agradecer a presença da senadora Fátima Bezerra no nosso programa Boa Tarde, Cidadão. Seja sempre bem-vinda, inaugurando aqui o nosso cenário novo no Boa Tarde, Cidadão. Obrigado a você, Robson. Obrigado aí a todos que participaram, viu? Estarei sempre à disposição para voltar aqui ao programa.